Então pessoal, hoje vamos falar um pouquinho sobre essa maravilhosa aqui, que é a Air Fryer da Mondial, a Mega Family de 8 litros, tá? Será que ela é boa? Será que ela não é boa? Será que vale a pena? Será que não vale? Gente, eu já tive, essa aqui já é minha terceira Air Fryer, já tive uma da Cadence, outra da Filco, mas eram menores e agora eu tenho essa da Mondial. Ela é muito fácil de usar igual qualquer Air Fryer, aqui em cima vem os botões de temperatura e aqui embaixo o tempo, o timer. A área dela é uma área útil, a maior do mercado, inclusive, olha aí, é enorme, dá pra você colocar uma forma de bolo, vou colocar aqui pra vocês verem. Então a forma dessa, ó, que é uma forma média de bolo, aproximadamente 21 centímetros, ela cabe aqui perfeitamente, dá sobra espaço, ó. Então sempre que eu vou fazer bolo até esses tamanhos aqui, eu sempre faço na Air Fryer, porque a vantagem dela em comparação ao forno é porque ela tem o timer, né? Então eu coloco aqui e vou embora fazer outra coisa e quando eu volto o bolo já tá pronto, desligado. O tempo de assar dela é um pouco mais rápido do que o forno a gás, então em uma receita que eu botaria 35 minutos, um bolo, por exemplo, que eu botaria 35 minutos no forno a 180 graus, né? Lá eu deixo 30 minutos e ele já sai bom. Então eu sempre acho a Air Fryer um pouquinho mais rápido do que o forno. E pra quem não tem Air Fryer, né, e acha que a Air Fryer é uma fritadeira, gente, na verdade a Air Fryer nada mais é do que um forno pequeno. Então tudo aquilo que você faz no forno, você faz aqui, só que de forma mais rápida, né? E essa daqui, como ela é bem grande, pra você que tem família, é melhor ainda, porque dá pra você fazer desde coisas pequenas há coisas grandes nela, tá? Então indico fortemente se você pode investir em uma Air Fryer um pouco maior. Eu gosto muito dessa aqui. Tô utilizando bem mais do que as menores que eu tinha justamente por isso, porque as menores eu deixava pra fazer outras coisas, batatinhas, nuggets, coisas pequenas. E essa daqui, além das coisas pequenas, eu faço bolo, faço torta, pudim, faço várias coisas com ela. Então pra mim atende bem melhor do que uma pequena. Agora vamos aqui aos pontos negativos, né, dessa Air Fryer que eu vou compartilhar aqui com vocês. Questão de energia, eu não vi muita diferença em relação à outra, tá? Realmente não vi, também não uso todos os dias, então talvez por isso eu não tenha visto. O único ponto negativo dessa Air Fryer que eu acho foi esse botão aqui, ó. Porque ele quebrou com menos de dois meses de uso e não teve nada de mais. A gente só virou e ele quebrou. E aí eu não consegui encontrar na mesma referência nem na autorizada aqui da Mondial tinha. E pra pedir de fora, só o frete, ele tava, quando eu fui procurar, tava mais caro do que o botão da referência dela. Então eu acabei comprando esse botão aqui, que é de outra Air Fryer da Mondial. Mas também deu certo, só que ele não encaixa perfeitamente. Por quê? Porque o frete tava bem mais barato. Ele custou em torno de, acho que, 20 reais esse botão. E o outro era o mesmo preço, mas só o frete tava 40 pra chegar aqui na cidade onde eu moro. Então se você mora numa cidade aí maior, talvez você encontre com facilidade. Aqui onde eu moro não encontrei. Então eu comprei, mas o encaixe dele não pega perfeito. Assim dele ficar bem encaixadinho. Mas funciona normalmente, ó. Funciona normal. Ele só não fica presinho como a outra, tá? Então basicamente é isso. E é isso. Aqui como ela tá desligada, você não vê, mas quando eu ligo... Vou ligar aqui pra vocês verem. Antes de ligar, mostrar aqui, ó, que ela tem essa tomada de três pinos, né? E a minha é 220 volts, tá? Então quando você for comprar, se atenta aí pra isso. E aí é só você ligar e o focelo fica com esses dois botõezinhos aqui ligados, né? Esse aqui que diz que tá aquecendo e esse aqui que tá dizendo que a máquina tá ligada. Não tem como você desligar, voltar isso aqui. Se você voltar esse botão aqui, você pode quebrar isso aqui com facilidade, tá? Então se você ligou aqui, ó, e você viu que o que você tá assando já está pronto, você tira ela da tomada e deixa o cronômetro voltar sozinha. Se você fizer essa força aqui, você vai quebrar isso aqui com facilidade, tá? Então por isso que eu digo que não foi o meu caso, porque eu já sabia como é que eu utilizava ela antes. O que mais? Eu acho que é isso. É muito simples de usar airfryer, né? Quem nunca teve airfryer não vai ter dificuldade alguma, porque é basicamente isso aqui. Você escolhe a temperatura que você quer. Normalmente o que eu mais utilizo é 180 graus. Eu não sei quando é pra frituras, tipo batatinha, essas coisas aí eu coloco em 200 graus. Aqui é o timer e pronto. Deixar ela funcionar sozinha que na hora que terminar ela desliga. Aqui em cima vem escrito algumas opções de coisas pra você fazer, a quantidade de tempo que demora. E, gente, é isso. Perfeita. Vou botar o preço dela aqui na tela. Aqui embaixo também vou deixar link. E qualquer coisa, qualquer dúvida ou qualquer coisa que eu esqueci de falar, vocês comentam aqui embaixo. Se tiver alguma pergunta também podem fazer por aqui que eu respondo, beleza? Então por hoje é isso. Beijo enorme e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.